muito bem pessoal do brasil nós estamos em frente ao lama tempo ele é grande olha só o muro ele é muito extenso lugar lindíssimo por dentro e este aqui é um houton ou seja uma rua estreita com casario antigo de beijing o nome desse houton a fernanda vai falar pra vocês agora olha a fernanda olá boa tarde bom dia o nome do houton é o da o in uma rua super interessante com bastante lojas vintage restaurantes pessoas que vivem aqui como vocês podem ver você encontra uma variedade de coisas vintage para decoração casa roupas sapatos artigos para presentes enfim cacarecos também né encontra um monte de coisas que você vai usar ou que vai dar de presente para decorar a casa de alguém ou para servir de acessório eu passei aqui por um toalete nos futons é uma coisa muito interessante de mostrar porque eles são um toalete públicos até para os moradores que das pessoas dos moradores do eu acho que nós vamos mostrar agora pra vocês um toalete no houton aqui esse é um bar um bar muito interessante bom o toalete fica para outro vídeo chegamos ao final meu nome é braulio cavoso silva e aqui eu estou falando diretamente do o da o in houton para a blitz da unb tv e aí